Maria Alcâterio e Arsênio Bano queixam Rosério Lobato para o Ministério Público. E a sexta semana, secretário-geral do Partido Fretilin, Maria Alcâterio e Arsênio Bano queixam do Ministério Público queixam do Ministério Público. queixam do Presidente da Autoridade de Raiwá, Rosério Lobato, queixam do Ministério Público queixam do Presidente da Autoridade de Raiwá, O Ministério Público, 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 e Heloron, Ruanolo, Recentolo, Fulan, Maio, Tinanei, Equipa Cobertura, Giamen.